Hoje é 13 de maio de 2020, pessoal, e temos aí mais uma oportunidade excelente para vocês. Mais um Marco Polo. Esse trata-se de um Viaggio 1050, sobre o chassi Scania K94 IB, 310 cv. Veículo em excelentes condições. Uma ótima oportunidade, equipado com o câmbio Comfort Shift. Um carro todo original, sem detalhes, inclusive pertenceu aí à Autoviação 1001. São 46 lugares convencional. O veículo não possui sistema de ar-condicionado, porém, observem o detalhe aí do interior. Todo impecável. São 46 lugares. As poltronas, todas em perfeitas condições. Reclinação funcionando perfeitamente. Possui, inclusive, sanitário. O interior está sem detalhes, tudo operando. As luzes de leitura, luzes indicadoras de poltrona, porta-pacotes. O sanitário, perfeitamente funcional. Possui, inclusive, sistema de entretenimento, som e monitor de vídeo. Olha só a noite, pessoal. Como que está o interior do carro. Realmente impecável. O sanitário, em perfeitas condições. Tudo funcionando. Pressurizadores. Caixa de detritos. Sem nenhum detalhe. Está aí o belíssimo painel de instrumentos. Tudo em perfeitas condições. À direita, o painel multiplex, original da carroceria. Todas as teclas. Iluminação. Perfeitas. Funcionamento. Total. Sem detalhes. Câmbio. Comfort shift. Revisado. Inclusive, quem dirige o carro é o proprietário. Ele mesmo, seu Nelson. Então, a gente já vê por aí a conservação e o cuidado que tem com a máquina. Um investimento de apenas 65 mil reais, pessoal. Isso mesmo, apenas 65 mil. E não esqueçam, é um K94 IB, 310 cavalos de potência. Excelente custo-benefício. Mecânica econômica robusta. Não esqueçam, conversem com o Nelson, falem que viram através do nosso canal e com certeza haverá uma negociação bem bacana para vocês. Obrigado a todos. Um forte abraço para o Nelson, para o pessoal aí e até logo mais. Um forte abraço para o Nelson, para o pessoal aí e até logo mais.